Olá! Puxa, pessoal! Não é habitual eu lançar vídeo de sexta-feira, eu até ia lançar um vídeo nessa sexta-feira, mas terminei jogando ele pra segunda-feira porque é dia de festa, e antes que alguém pergunte, é exatamente esse o motivo pra lampadinha colorida mudando de cor. A Fazendo Nerdice bateu 100 mil inscritos, e eu devo dizer que, rigorosamente falando, isso não é em absoluto mérito meu. Afinal de contas, não adianta o que eu faça ou o que eu fale ou o que eu diga se vocês não tivessem inscritos no canal. Por isso, muito obrigado de coração. É uma honra e um privilégio atingir essa meta. Mal posso esperar agora, reza a lenda que em dois ou três meses eu devo receber a plaquinha, e aí quando ela chegar eu vou fazer um vídeo do unboxing da plaquinha. E aí uma coisa que eu queria fazer, já tem algum tempo que eu tava com essa ideia, né? Sem querer ser falso ou modesto, desde que eu tava lá com 99.100, 99.200 inscritos, eu pensei, putz, eu tinha que fazer alguma coisa especial pro 100k. E aí eu pedi pros apoiadores do canal, afinal de contas, sim, claro, todos vocês inscritos são vitais pro canal, e são o que fazem o canal ter sucesso, e ser divulgado, e pessoas conhecerem. Mas como eu disse em janeiro, eu no momento tô dependendo dos apoiadores pra pagar as contas, né? Pra quem não tá sabendo, o YouTube anunciou ontem que vai começar a cobrar 30% de imposto de renda em cima dos ganhos. Então a galera que vivendo só do AdSense do YouTube tá pouco feliz. Tá pouco feliz. Daí eu coloquei, fiz, abri o questionário pra galera dos apoiadores fazerem perguntas sobre qualquer coisa que quisessem, e eu iria responder. e vieram 98 perguntas. As últimas duas eu joguei no Twitter apareceram elas em segundos e eu já botei aqui. E essa vai ser a minha comemoração dos 100k. 100 perguntas pra 100 mil inscritos. Uma coisa que eu queria falar isso não é só desse Q&A, mas isso é coisa de perguntas em geral. quando vocês forem conhecer alguém e mandar perguntas assim tem algumas dessas aqui e eu dei algum trabalho pra responder, mas evitem perguntas do tipo qual o seu favorito qual o melhor qual o pior que tipo não é uma pergunta que tem uma única resposta, tá ligado? O tempo passa a opinião muda eu fico super incomodado em responder qualquer coisa sobre favorito, melhor e pior porque sei lá eu vou responder uma parada hoje pode ser que segunda-feira a resposta seja outra e pra quem tava esperando eu disse que eu ia lançar hoje um vídeo de gameplay de Runeterra esse vídeo vai sair mas ele vai sair segunda-feira como eu disse eu achei que o o vídeo é engraçado porque o vídeo já tá gravado tá pronto o vídeo tá pronto mas no vídeo eu falo puxa eu não queria lançar esse vídeo de terça, de quarta nem de quinta ah então decidi lançar de sexta não estranhem, tá? é que aí eu bati o sem eu realmente fiquei surpreso tenho que agradecer além de todos vocês que assistem o canal tenho que agradecer o Jocolol que deu uma força tava com faltando sei lá 800 inscritos 700 inscritos daí ele postou um vídeo no canal dele pedindo pra galera vir aqui e se inscrever pra me ajudar muito obrigado Jocolol isso foi uma uma grande ajuda que aí eu na minha na minha mais agressiva imaginação eu pensei que esse vídeo de 100k ia sair semana que vem sexta-feira que vem mas puxa first world problem ah eu aparentemente bati 100 mil inscritos antes do que eu esperava oh não que problemão como eu vou lidar com isso agora então sem mais delongas que eu presumo que esse eu ia falar que eu achava que ele ia ficar longo mas não é eu imagino que eu ia ficar com mais de meia hora não é possível eu não sei quanto tempo vai ficar eu literalmente o que eu fiz eu peguei as perguntas que todo mundo mandou todos os apoiadores que mandaram pelo pelo grupo do Fazendo Nerdismo no facebook e a galera que veio no mandou no twitter eu peguei as perguntas separei pra juntar todas as iguais e organizei elas em ordem alfabética pra que seja uma forma aleatória de responder as perguntas bom vamos começar com os questionamentos que eu não acho que isso vai se resolver em meia hora vamos lá antes que eu comece tem uma parada que eu sempre esqueço de falar eu objetivamente eu sei que eu devia falar disso nos meus vídeos mas você sabia que eu tenho o perfil no twitter e no instagram seria muito bom pro canal eu ter mais de 10 mil inscritos no instagram e no twitter então se quiser dar uma forcinha me segue lá vamos começar então com as perguntas a Elba Ramalho já entrou em contato contigo devido ao nome ou alguém já confundindo não não considerando que tanto Elba quanto Ramalho são nomes perfeitamente comuns eu até poderia colocar isso no meu nome fazer tipo um pseudônimo e fazer colocar como está no RG tá ligado nome oficial virar nome entre aspas Elba Ramalho fecha aspas sobrenome a razão pra eu nunca ter feito isso é porque isso dá tipo a parte sussa seria registrar o pseudônimo aí depois eu ia ter que mandar mudar o meu nome no RG CPF CNH na conta de luz no IPTU no CRP em todos os documentos só de pensar o trampo que ia dar a quantidade de tempo que ia levar puta nome no CNPJ só de pensar a quantidade de trampo e de fila que ia ter que pegar passou a vontade passou a vontade acha que viver de criar conteúdo é algo que te completaria ou você prefere ter o canal como um hobby do que uma profissão eu nunca quis viver de conteúdo olha só veja bem eu já falei isso várias vezes ao longo dos anos do canal eu acredito em fazer o que eu acho que é da hora esse canal nasceu comigo falando de coisas que eu acho bacana e cresceu aí aconteceu que eu fiquei desempregado e eu percebi não pô pera mas o canal já está quase pagando mais do que a empresa inclusive hoje dia 11 de março de 2021 o canal já está me pagando um pouquinho mais do que eu ganhava no meu emprego então eu não tenho por que procurar um outro emprego então assim eu percebi que o canal tinha potencial para pagar mais do que o emprego formal e eu por mais que eu gostasse do meu emprego eu gosto muito mais de fazer isso e daí eu migrei mas é um medo constante que eu tenho porque agora a partir de a partir de agora se eu antes até ano passado se eu fizesse um vídeo zoado no canal e ele flopasse todo mundo odiasse foda-se faz a menor diferença porque eu tinha o meu salário que eu usava para pagar as contas e o dinheiro do canal eu ia comprar videogame ia comprar equipamento comprar câmera microfone lampadinha colorida eu ia comprar o que fosse era só dinheiro do canal agora o dinheiro do canal eu tenho que pagar meu aluguel eu tenho que pagar comida eu tenho que pagar internet luz isso aí então só que aí eu tenho medo de cair na mesmice e isso afetar a qualidade do conteúdo daí eu faço um esforço consciente para continuar falando das coisas que eu gosto e não estressando se um vídeo se algum vídeo vai um pouquinho pior do que os outros vem do pedaço por exemplo ao longo desses anos do canal qual coleção T2 que tu fez análise foi a sua favorita olha eu falei que eu até só respondi perguntas de favorito mas olha na hora não era mas a análise de sombras por Inistrad foi a minha favorita porque a gente estava viajando eu e a Isabel estava viajando e eu gostei muito do lance de fazer as análises em locais diferentes com enquadramento diferente de jeito diferente câmera diferente na hora que aconteceu eu estava putíssimo com isso mas olhando talvez seja a minha cabeça de quarentena pensando isso mas não, pior que não não, não não, não não, não eu gostaria de conseguir fazer mais análises mais variadas eu tenho que admitir apesar de gostar do estúdio que eu tenho aqui eu gostaria de gravar mais coisas fora dele biscoito ou bolacha essa na verdade é uma pergunta muito simples tem uma resposta muito correta se é doce é biscoito se é salgado é bolacha e se você discorda sinto muito minha mãe diz que é assim e você não está chamando minha mãe mentirosa você está chamando minha mãe mentirosa você está chamando você é louco João cadê os outros vídeos sobre Elder Scrolls é, pois é Elder Scrolls dá assunto pra caramba eu já tentei fazer o roteiro dos vídeos sobre Elder Scrolls mais de uma vez mas é uma parada que, por exemplo eu fui fazer eu queria fazer um roteiro sobre os príncipes dédricos e aí eu estava fazendo estava fazendo estava fazendo e o vídeo ia ficar com duas horas só que minha primeira ideia nem foi fazer sobre os príncipes dédricos eu pensei vou fazer depois de fazer o vídeo chamado a Lord Elder Scrolls contando como foi a criação do jogo eu pensei vou fazer um vídeo sobre a história do jogo não consigo ia ficar com quatro horas de vídeo ah não então eu vou fazer só sobre os príncipes dédricos não consigo vai ficar duas horas de vídeo puta não então eu podia falar só sobre a Lord de um jogo específico não puta mas é mal zoado então eu já peguei para trabalhar nesse roteiro algumas vezes e nunca fiquei feliz com o resultado mas eu ainda não abandonei a ideia com 10 quilos de carne para um churrasco dá para 20 comer numa boa olha a galera que organiza evento diz que meio quilo de carne dá para cada um mas considerando que a picanha está 110 reais o quilo eu não vou dizer que dá para 20 comer com mil reais mas mil reais são mil reais né às vezes se estiver numa situação de necessidade se for um cara bonito quem sabe não sei como que foi o início da sua trajetória no Magic já contei essa história em alguns outros podcasts na verdade acho que não contei essa história no meu canal já contei em vários podcasts que eu participei em vários podcasts fui convidado nunca no meu canal eu jogava jogar Magic eu era moleque de prédio certo e aí um vizinho do prédio eu não sei se foi o pai dele ou se foi o tio dele ou se foi o amigo do pai dele seja quem for alguém estava viajando estava nos Estados Unidos durante a Gen Con de 93 e trouxe de presente para o cara uma caixa de alfa e porque era o jogo do momento que todo mundo lá nos Estados Unidos estava adorando muito bacana ok e aí o moleque entregou essa caixa de alfa e era prédio no começo dos anos 90 então toda molecada se conhecia jogava não jogava bola porque brincava de pega-pega esconde-esconde o caramba ah não tem esse jogo novo aqui meu tio eu realmente não lembro se era tio eu vou chamar de tio por falta de lembrança meu tio ensinou como joga vamos jogar aqui parece que é mó legal porque tem os monstros que se batem as cartas e os terrenos que fazem fazem mana e tal e foi assim eu fiquei anos jogando com as cartas desse vizinho até eu não tinha as cartas as cartas ficavam no deck dele na casa dele na casa dele então ele tinha uma caixa agora eu sequer lembro se era uma caixa de booster ou uma caixa de deck eu sempre falei uma caixa de booster mas não viria terreno básico o suficiente uma caixa de booster pra montar decks então ele tinha a pilha de cartas a gente se reunia montava cada um montava o deck na hora com as cartas que tinha lá e a gente jogava por exemplo ele que era o dono das cartas ele sempre ficava com o assassino da realeza dragão de chira pode ficar gênio marramote pode ficar nem aí mano tem o assassino da realeza o assassino da realeza era dele era a única e era dele o resto a gente se matasse pra montar deck e jogar e aí daí passou mais um tempo em 95 chegou médio aqui no Brasil lá em Recife já tinha na livraria imperatriz dava pra comprar boosters de quarta quarta edição era glacial e terras natais foi um bom tempo fora isso entre 93 e 95 vira e mexe tinha alguém que viajava pra São Paulo alguém que trazia alguma coisa alguém que porque a gente via na época eu já lia revista tipo Dragon Magazine que não era Dragão Brasil ainda era Dragon Magazine Brasil e aí a gente via os anúncios da da Forbidden Planet que tinha vários boosters de várias coleções que eu nem sabia que existiam nem nada e aí quando alguém viajava pra São Paulo ou vinha de São Paulo a gente pedia e por a gente quer dizer alguém do prédio pedia e era assim que as coleções iam ganhando pequenas inclusões com o passar do tempo como você conheceu e começou a gostar de Commander isso foi 2008 2007 é 2007 2008 eu já gostava de jogar mesão Magic Multiplayer eu nunca fui um jogador competitivo nunca fui preocupado em ganhar torneios e ir super bem tá ligado mas eu sempre gostei muito de juntar quatro pessoas numa mesa e jogar um Magic mesão Multiplayer sempre apreciei a diferença de estratégias as diferenças de como o jogo é diferente quando você deixa de ter um duelo e passa a ser um mesão daí eu conheci o Commander pelo MTG Salvation que era um fórum de Magic que eu acompanhava na época aí eu vi tal li curtia a história curtia a ideia falei pô gostei montei pra mim então um deck de esloba de funileiro goblin mas aí não adianta nada eu jogar isso sozinho então eu montei mais três decks eu acho que foi Joira Joira dos Gitu eu acho que foi Arkum Deggson e Cura o Senhor do Poço aí eu peguei os quatro decks levei pra lojinha e comecei a pregar a palavra do Commander porque ninguém conhecia o Commander na lojinha e aí a gente começou a jogar de cara no primeiro dia era o Elba com os quatro decks malucos dele a gente jogou aí na segunda vez que eu fui na lojinha a galera já tinha cada um montado seu deck já tinha explicado como eram as regras e tal cada um já tinha seu deck e aí começamos a jogar foi estranho porque começou o Commander na minha vida do meu ponto de vista era só o formato que existia só naquela lojinha só com aquelas pessoas mas com o tempo foi passando foi popularizando e aí o resto é a história como eu pego histórias e referências sobre desenvolvimento e problemas no desenvolvimento de cartas eu sou velho eu acompanho o desenvolvimento de Magic ativamente desde pelo menos 2003 eu sei que eu comecei a ler o site de Magic religiosamente em 2003 eu parei de ler lá para 2018 mas eu sempre gostei de ler sobre a história do jogo sobre a carreira das pessoas que trabalharam no jogo sobre problemas que aconteceram na história do jogo ao longo de todos esses anos e fazendo vídeo isso também me ajudou a conhecer múltiplas pessoas que trabalham na Wizards a Carolina Moraes ela é minha amiga pessoal e ela já era minha amiga pessoal antes de trabalhar na Wizards o canal dela o Multiverso Magic era maior do que o Mantis TV e eu lembro eu dar dica para ela quando ela foi chamada para fazer entrevista na Wizards dando dica de se veste assim se veste assado com o pote assado porque eu já trabalhava com RH certo então assim ela foi para a Wizards já sendo minha amiga mas ela não é a única pessoa da Wizards que eu conheço ao longo dos anos eu conheci o Matt Tabak eu conheci o o Trick Jared eu conheci eu conheci uma galera engraçado acho que eu não conheci eu não conheci ainda o Gavin Verhey eu acho que ele entrou depois que eu fui para lá mas eu já conheci vários e vários funcionários da Wizards e eu meio que converso com eles sempre que vira e mexe aparece e aí como as pessoas já sabem que eu gosto desse tipo de história às vezes aparece por exemplo a não vou dar spoiler sem spoiler porque isso vai virar vídeo para o canal ali na frente mas já estou com mais um engatilhado na linha que alguém não vou dar o nome também para vocês não apoiarem ela alguém veio e falou você sabia que essa pessoa que fez isso para o jogo mora no Brasil você podia falar com esse cara e aí mano vai virar vídeo como você se sente a respeito da possibilidade de pessoas com ideais e comportamentos os quais você discorda ou até abomina consumirem seu conteúdo bitch give me my money eu preferiria que os racistas sexistas machistas nazistas eu não vou dizer que eu preferiria que eles não consumissem meu conteúdo eu preferiria que eles não existissem em existindo eu não essas pessoas não tem uma identificação não tem como eu fazer com que meu conteúdo seja bloqueado para esse pessoal mas fato é que as pessoas as consumem meu conteúdo e isso é bom para mim então eu prefiro que elas tenham a ciência de que eu as abomino você quer assistir meu conteúdo? vai fundo cara isso é bom para mim mas eu te considero sub-imano como você como você se sente chegando aos 100 mil e conta para nós como você se sente sabendo que tu influencia tanta gente positivamente como eu disse assim que eu abri o vídeo é uma mistura de é uma honra e um privilégio eu me sinto caraca mano isso não é o comum a maioria das pessoas não chega lá a maioria dos canais de youtube não tem 100 mil inscritos a maioria dos meus amigos que trabalham com youtube não tem 100 mil inscritos é um número bem grande é um número bem redondo é e eu eu dependo integralmente de vocês quanto a saber que eu influencio tanta gente positivamente eu não sabia tipo perdão tipo é é muito bom é muito rejuvenescedor é animador saber que eu sou visto assim por diabos não posso nem dizer tanta pessoa mas se tiver uma pessoa que assiste o canal e fica feliz com isso e isso faz bem pra essa pessoa isso me faz muito feliz eu gosto muito de ouvir pessoas que eu gosto muito de ouvir de pessoas que usam o canal pra passar por algum momento difícil de suas vidas comparando o youtube no início do canal e hoje o que tu apontaria de diferenças e problemas na plataforma que surgiram agora e não existiam antes bom como eu disse ontem o youtube anunciou que vai começar a descontar 30% de todos os pagamentos a título de imposto de renda é particularmente divertido porque ele faz assim olha escuta você tem que dizer aonde você vive aonde você trabalha porque dependendo de onde for se você a gente quer recolher os impostos dos estados unidos se você não produz nos estados unidos não mora nos estados unidos não faz sentido aí eu vou lá e faço você mora nos estados unidos não você produz conteúdo para os estados unidos não você tem a quantidade expressiva de views nos estados unidos não ok o resultado é vamos contar 30% do seu pagamento uma outra parada o youtube studio a atual ferramenta que o youtube tem para gerenciar o canal eu odeio ela eu odeio ela com muita força a que tinha antes disso era muito mais prática era menos prática mas ela era mais autoexplicativa manja velho que aí tem uma coisa muito moderna e não sabe usar presente o modelo antigo você queria ver sei lá mano eu queria ver o quanto você paga o mês que vem aí eu ia na parte financeira relatório financeiro previsão de pagamento e tinha lá agora se eu quiser ver a mesma informação eu clico em analytics aí eu clico em monetization daí eu vou em porra nem sei onde que eu vou depois que eu vou em monetization é você vai em detalhes mais detalhes e aí você vai ter uma previsão baseada nos últimos 30 dias é tipo tem menos botões e eles tem uma linguagem menos técnica mas eu já sei a linguagem técnica eu preferia eu gostava mais como era antes de onde surgiu a piada de puxar a vinheta depois de 30 minutos de vídeo eu não acredito que o que vem antes da vinheta seja lixo eu não percebi do que eu peço likes e comentários depois que o vídeo acaba porque afinal de contas eu não quero que você curta eu não quero que ninguém saia curtindo cegamente só porque é o Elba falando não, não, não escuta o que eu digo pensa a respeito daí você toma uma atitude se você gostou se você não gostou se você achou da hora se você depois que você ouviu tudo bem velho antes que você ouviu não faça nada eu não quero nem que você se inscreva antes de você ouvir o tempo falar primeiro cria uma opinião depois acha sobre ela e aí eu não a maioria dos canais usa esse pré-vinheta só pra isso só pra fazer propaganda a si próprio eu não gosto disso aí eu comecei a usar o tempo pré-vinheta pra falar de alguma coisa que fosse tão justamente pra arar o terreno pro assunto e isso frequentemente demorava 5 minutos 8 minutos 10 minutos eu não estou preocupado com quanto tempo demora pra ter a vinheta quando o canal começou eu nem vinheta tinha então assim eu quero falar até eu dizer ok estou pronto para começar o assunto e aí sim entra a vinheta seja lá quanto tempo for daí a galera nos comentários começou a tirar sarro nossa caraca a minha hora de vinheta a minha hora de introdução caca 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 olha o vídeo começa em 20 minutos caca 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 e eu só achei engraçado tipo não é como se me custasse algo fazer isso e quando eu não tenho motivo pra fazer eu não faço como esse vídeo dentro das análise de coleção dentro das análises de coleção teve alguma que ao passar pelas cartas você tenha se pensado ué cadê as cartas boas da coleção é a impressão minha ou a imagem deu um zoom e depois sumiu ou clareou e depois escureceu que bom que eu estou fazendo 100 mil inscritos porque se a câmera morrer eu vou precisar comprar uma nova sim sim já aconteceu como por exemplo batalha por zendikar é uma que se vai acabando a coleção e fica tipo uau falta carta boa hein puta merda só que ao mesmo tempo eu não ganho nada apontando isso porque como a análise da coleção é focada no pré-release e o pré-release não precisa de carta boa o pré-release se todas as cartas da coleção são ruins então tem que livrar pra todo mundo sabe não faz diferença então eu não acho que ajuda ninguém a ficar chutando cavalo morto dos comentários que você recebe de seguidores e apoiadores teve algum que te marcou sim mais de um inclusive teve comentários que me marcaram de maneira positiva que me fizeram ficar feliz de lê-los e teve comentários que me deixam putos de lê-los e eu fico com vontade de eu começo a ficar com muita vontade só bloqueio o cara e foda-se não precisa me assistir não eu não vou falar quais porque se eu falar que um comentário assim assim assado eu gosto muito toda vez que alguém fala as pessoas vão começar a dizer isso não porque elas pensam aquilo mas só porque eu disse que eu gosto desse tipo de comentário então vai chamar a atenção e aí sei lá eu vou curtir vou marcar vou responder fazer alguma coisa mas sim existem alguns comentários que eu lembro muito claramente qual foi o deck que fez você detestar o arquétipo combo e por que eu não detesto o arquétipo combo eu não gosto de jogar de combo é diferente é como você como alguém que não gosta de jogar de counter alguém que não gosta de controle eu não gosto de jogar de combo por que eu até sei qual foi o deck que fez isso o Goblin Charbelcher na época que eu jogava vintage e estamos falando em 2000 e 2005 2006 não talvez um pouquinho antes 2004 2005 eu ainda jogava vintage mas eu não tinha as power 9 e aí eu tinha o meu Goblin Charbel o meu one land belcher que não precisava de power 9 ele só fazia um land atirar e matava e era meio chato jogar com o deck em torneio porque quando você pega um deck desses e leva para o torneio você vai jogar torneio pequeno vintage 3 rodadinhas legal 3 rodadinhas então eu vou jogar de 6 a 9 partidas fazendo exatamente a mesma coisa do mesmo jeito com as mesmas cartas da mesma cor do mesmo turno do mesmo enjoa enjoa sabe tipo ah como que é o Goblin Charbelcher no vintage turno 1 você faz land grand terreno mox canal chabelcha ganhei ok game 2 turno 1 você faz land grand mox canal chabelcha ganhei legal segunda rodada turno 1 você faz land grand mox canal chabelcha ganhei ok jogo 2 da segunda rodada turno 1 land grand tipo caralho enjoa muito rápido ah mas está ganhando uau uau é um torneio de 8 pessoas o prêmio é uma coca cola daí que eu ganhei eu quero mais me divertir aí eu imagino o cara que vai jogar de combo num torneio grande um 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 GP um pro tour e eu só imagino que saco velho fazer se me dá no saco jogar a mesma coisa durante 3 rodadas de 50 minutos imagina eu jogar a mesma coisa por 8 rodadas 12 rodadas de 50 minutos você está maluco de jeito nenhum não estou bem EA ou Ubisoft Ubisoft sem sombra de dúvida eu até acho injusto a comparação não que a Ubisoft seja uma empresa perfeita mas porra EA e Ubisoft é tipo comparar tomar um tapa na cara ou um tiro na boca sei lá mano as vezes o tapa até é da hora Elba você joga algum outro TCG se sim quais eu não sei o que você chama de jogar se for sair de casa e jogar eu não jogo nem Magic mas saber regras e ter cartas eu além de Magic eu também tenho cartas e decks montados de Android Netrunner de UFS e Keyforge além disso eu sei as regras de Pokémon TCG que é um negócio que eu joguei parei vendi peguei carta parei vendi então ainda tem aqui um resto de um restouro velho mas não tem o deck montado eu também tenho o deck aqui de World of Warcraft TCG que é o card game da Blizzard que veio antes do Hearthstone eu já joguei agora card game que eu não tenho mais carta anacronismo magination battle tech senhor dos anéis card games ah Star Wars Destiny eu também ainda tenho o deck aqui em casa então sim eu gosto de card games Seven Galaxies eu tenho o deck aqui em casa eu gosto de card games não é só Magic não além disso eu jogo Runeterra Hearthstone deu uma bodeada na moral deu uma bodeada em parte por causa do que a Blizzard está sendo no mundo em parte de ser porque o que a Blizzard tem feito com o Hearthstone especificamente que eu não gostei mas joguei bastante também Runeterra Elder Scroll Legends então assim eu gosto Spellweaver eu gosto de card games de maneira geral és realmente comunista Elba eu dou risada disso porque assim quando se o sujeito acha que eu sou comunista essa pessoa realmente não faz a mais puta ideia do que seja comunismo a mais longínqua ideia então não não eu não sou comunista só que ao mesmo tempo eu não sou burro sabe de ficar ofendido se alguém falar comunista cresce bicho assim faz 70 anos da Guerra Fria sabe sossega o facho existe algum canal no Youtube que você gosta ou se inspira eu juro que eu tinha lido que você gosta ou se importa não você gosta ou se inspira vários CGP Grey é uma forte duas fortes influências pro Fazendo Nerdice são CGP Grey e o Vsauce que eram muito mais ativos há alguns anos atrás eu também gosto muito do estilo de vídeo eu gostaria eu quero um dia quando eu for adulto eu quero fazer vídeo igual o Potato Jet ou o DSLR Video Shooter ou o Kai W que era Digital Rev TV eu gosto muito de assistir canais de tecnologia eu gosto muito de assistir canais de viagens eu adoraria fazer mais vídeos sobre viagens tanto que toda vez que eu viajo eu faço questão de fazer um monte de vídeos sobre viagem e eles flopam terrivelmente porque eu não sei fazer vídeos sobre viagem mas eu sou teimoso eu vou continuar fazendo porque eu gosto é um conteúdo que eu acho legal e eu gostaria que ficasse bom o primeiro passo pra ser bom em alguma coisa é ser ruim nessa coisa então eu vou fazendo meus vídeos mal feitos com fé que eventualmente eu vou aprender a fazer faria alguma outra faculdade qual e por que Deus do céu não eu comecei a fazer faculdade de direito e eu já desconfiava que isso fosse acontecer mas fazer faculdade de direito deixou isso muito claro pra mim eu não tenho a menor paciência pra lidar com um universitário puta merda moleque de 17 18 anos que acha que sabe como o mundo funciona acha que sabe das coisas acha que ele é especial acha que ele é inteligente acha que ele é grande coisa ah que preguiça então não e aí com isso eu vou ganhar o que? vou ganhar um diploma porra que massa cara eu tenho um diploma eu não preciso de outro rigorosamente se eu parar pra pensar que agora eu tô vivendo de youtube eu acho que eu não preciso de nenhum mas eu tenho um diploma frame antigo ou novo eu devo ser um caso raro entre jogadores de magic assim frame antigo ou novo não é suficiente porque a gente tá no terceiro ou quarto frame de carta já mas quando mudou o frame das cartas de magic em oitava edição eu gostei do frame novo ele é objetivamente melhor ele é mais fácil de ler a arte é maior o texto é mais claro é mais fácil de ler mano antes era uma merda porque você pegar uma carta branca aí você tem texto branco no fundo branco que você tá tentando ler do outro lado da mesa nossa cara um prêmio de designer pro gênio que pensou nisso sabe só de aumentar a arte e aumentar o contraste das fontes eu já embarquei no frame novo aí depois mudaram do frame de oitava edição pro frame atual que tem aquelas duas curvinhas embaixo aí eu caguei aí eu não consegui me importar e botar também um celulográfico embaixo né aí eu caguei não fez a menor diferença na minha vida e acho que ninguém se você tá confundindo só tá considerando só dois frames claramente não fez grande diferença há algum vídeo ou mais vídeos postado no canal que você tenha ficado mais satisfeito com o resultado final bom sim os vídeos do canal por exemplo o vídeo do Mike Long o maior trapeçado da história é um vídeo que eu não esperava que fosse ter o sucesso que teve estourou trouxe literalmente dezenas de milhares de assinantes pro canal e aí vira e mexe acontece isso de algum vídeo estourar e dar 100 mil views dar 50 mil views dar um monte de mil views e é sempre uma surpresa eu não sei que o vídeo vai ser um sucesso quando eu tô gravando ele tá ligado eu até achei engraçado porque frequentemente vídeos que eu penso que vão ser um sucesso estrondoso são entre medíocres e mal enquanto vídeos que eu faço de maneira despretensiosa estoura todo mundo 3 anos depois ela tá falando desse vídeo ainda eu não tenho nenhum controle a respeito disso já colecionou outro card game físico? não todas as minhas cartas são de Magic eu não tenho coleção de nenhum outro card game não senhor nem pensar sim sim e não são poucos eu ainda tenho coleções esse Android Netrunner pra quem não conhece eu ainda tenho minha coleção de UFS e tecnicamente eu ainda tenho minha coleção de Star Wars Destiny mas no caso Star Wars Destiny é mais por pandemia minha impossibilidade de dar um destino pra coleção do que efetivamente desejo de mantê-la já fez algum vídeo de má vontade só pra manter o cronograma de postagem e como o próprio vídeo do Mike Long maior trapaceiro da história que é o vídeo mais assistido do canal o vídeo mais popular do canal o vídeo que trouxe literalmente 30 mil inscritos pro canal eu fiz ele em uma hora porque eu tava atrasado eu esqueci de gravar vídeo eu tinha que gravar qualquer coisa ok agora eu tenho certeza que essa câmera deu um zoom e eu não sei o que tá acontecendo aqui tudo bem espero que seja bom ainda eu eu gravei ele de qualquer jeito correndo porque eu esqueci de gravar acho que era tipo domingo no fim do dia e eu falei caraca esqueci de gravar o vídeo da semana vou fazer aqui qualquer coisa rapidão só pra só pra sair um vídeo e saiu e isso tudo é aquilo que eu tava falando você não sabe qual o vídeo que vai ter sucesso eu fiz ele de qualquer jeito só pra cumprir o cronograma e foi o maior sucesso da história do canal já pensou em desistir em algum momento? várias vezes também várias vezes quem disser que nunca pensou em desistir tá mentindo isso em qualquer coisa não só em youtube cara motivo pra desistir tem de sobra houve um ponto da minha vida que eu estava morando em uma cidade trabalhando em outra fazendo faculdade e tentando arrumar uma namorada enquanto fazia vídeo pro canal e aí? e aí? mas aí sempre bate aquela dica infalível de como como dar certo no youtube que é assim a dica é assim se você começar em 2009 e não parar nunca você vai ter sucesso e aí já 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 teve quanto menos como que eu não era menor eu tinha muito menos preocupação com com a regularidade com a qualidade eu fazer qualquer coisa pra fazer hoje em dia ele é meu trabalho agora eu não tenho essa opção mas vontade de desistir já tive várias vezes já pensou em trabalhar com algo relacionado a jogos filmes ou criação em geral já já pensei e decidi contra estranhamente eu sou uma pessoa muito pouco criativa eu sou modéstia a parte eu sou bom em acumular informação eu sou vocês me dizem que eu sou bom em transmitir informação e eu sou bom em relacionar informação mas eu não sou muito bom em criar informação eu já tentei eu fiz um processo seletivo até pra trabalhar com game design décadas atrás fiz processo seletivo pra trabalhar com game design eu tenho eu tenho alguns amigos que são game designers profissionais e aí eu fui atrás de fazer participar em game jam assistir fazer parte conversar e me deu uma preguiça infinita cara puta que pariu meu Deus do céu me fez constatar que eu gosto muito do trabalho que vocês fazem eu jamais gostaria de fazê-lo Magic ou o canal já tiveram alguma influência positiva ou negativa na sua vida profissional sim naturalmente a positiva é o fato de que atualmente esse canal é a minha vida profissional é ele que tá pagando as contas daqui de casa negativa quando eu fui pra Las Vegas eu cheguei pra eu tava num contrato temporário eu tava num emprego temporário era pra comprar uma licença de maternidade então três meses quatro meses e aí já tava há dois meses nesse emprego e aí veio o convite pra ir pra Las Vegas olha o chefe e minha chefe falou escuta chefe eu tô com a oportunidade imperdível de cobrir um evento em Las Vegas como que a gente faz? não impossível inadmissível inaceitável não tem como você você não pode sair daqui e ficar uma semana você já tá cobrindo a falta de alguém tudo bem chefe nesse caso se você não autoriza que eu vá pro evento então eu estou avisando dando o meu aviso prévio que eu vou pro evento é assim os caras me chamaram pra cobrir um evento em Las Vegas com tudo pago eu vou que eu vou eu vou é impossível você me impedir de ir se quando eu voltar eu vou ter um emprego ou não putz aí aí a gente é nós que sabe aí a gente vê depois mas que eu vou eu vou é eu acho que isso é mais perto de uma influência negativa que teve se bem que vejamos quando eu trabalhava na Faurecia eu não podia eu tinha medo de relacionar meu nome com o Card Games porque eles podiam alegar que era jogo de azar e isso e isso daria ruim pra mim isso daria bem ruim pra mim mas fora isso eu acho que nunca teve uma influência negativa na vida profissional não melhor e pior sets de Magic na minha opinião essa é uma que eu tive que pensar pra responder até anotei aqui a resposta porque esses não são o melhor e o pior set pelo preço das cards ou pelo Power Level a pessoa que perguntou já deu bem claro na minha opinião então eu leio isso como a coleção que eu gostei mais e a coleção que eu gostei menos por uma mistura de arte Power Level os decks da época o que possibilitou então eu diria que a pior coleção na minha opinião desconsiderando o preço e Power Level quer dizer não é desconsiderando mas não considerando somente o preço Power Level mas olhando a visão completa da coisa a pior coleção é Fallen Empires e a melhor coleção é Mihodin a primeira na sua vasta inteligência qual a diferença entre Echi e Soft Hentai eu imagino que seja a mesma diferença que erotismo e pornografia é uma diferença pequena mas eu não sou um grande manjador de Hentai ou de Echi apesar de eu saber o que é não sou um grande apreciador da arte não nesse novo momento onde o canal será seu foco financeiro qual você acha que vai ser o seu maior desafio não cagar o canal é eu sempre fiz vídeos aqui no Youtube o contrário de como o Youtube diz que você deve fazer o Youtube fala você deve fazer vídeo de 10 minutos com vários cortes aí eu vou lá e faço um vídeo de 40 minutos em uma tomada única o Youtube vai lá e fala você deve fazer vídeos mostrando gameplay e dando sua opinião e aí eu faço vídeo explicando o artigo científico e falando de conceito teórico isso tudo tem funcionado mas a lógica dita que se eu fizesse as coisas da maneira correta eu ganharia mais dinheiro mas eu não quero mais dinheiro eu tô feliz com o quanto o canal tá me pagando hoje e eu quero manter isso mas é uma é uma ladeira muito escorregadia sabe aquela vontade de puxa eu podia fazer de uma maneira mais existe uma maneira mais fácil e que dá mais dinheiro puxa eu podia começar a fazer sei lá mano colocar a moeba no microondas e tomar banho na banheira de Nutella sei lá os caras ainda fazem isso eu sempre detestei esse tipo de conteúdo mas é certamente mais fácil do que por exemplo hoje eu tava cavocando é é documento legal de um processo que aconteceu no fim dos anos 80 em um tribunal que não tem essa internet seria muito mais fácil só sentar numa banheira de Nutella e provavelmente ia dar mais dinheiro mas eu realmente não quero fazer isso eu quero manter a essência do canal a ideia do canal entende e eu acho que essa vai ser a grande dificuldade e aí o que eu falei no começo do vídeo se eu antes eu podia fazer o que eu quisesse e dane-se se o canal se flopar não existiu hoje eu não posso me dar esse luxo eu preciso que esse canal dê dinheiro pra que eu pague minhas contas e aí putz eu vejo muito claramente se as coisas começaram a dar errado a desandar ah mas eu tenho eu posso fazer vídeos assim facinhos pra ganhar mais dinheiro mas eu não quero mas eu podia eu podia imbecilizar o canal inteiro dar uma big bang teorização no canal pra que ele seja mais acessível pra todo mundo e assim eu vou ganhar mais dinheiro eu sei que eu poderia mas eu não quero e acho que a parte mais difícil vai ser continuar lembrando que eu não quero no commander qual a sua estratégia ou mecânica favorita tem algum comandante favorito olha eu gosto de ramp eu gosto muito de fazer um monte de mana fazer um monte de bichão e sentar porrada ou talvez não um bichão talvez fazer um monte de ramp fazer um artefato gigantesco encantamento gigantesco eu sou eu sou meio time tá ligado eu gosto de botar os bichos grandes na mesa tem algum comandante favorito é não não eu tenho dezenas de comandantes eu monto eu nem lembro os comandantes que eu tenho mais mas não tem nenhum que eu diga nossa não esse é o que eu adoro que eu sempre jogo com ele se eu jogo 3, 4 vezes consecutivos com o mesmo comandante já começa a me dar urticário eu quero outro no futuro pretende fazer um encontro de inscritos pra todos jogarem um bom mesão de commander olha não sei se vai rolar um bom mesão de commander com todos os inscritos mas mas quando a pandemia o primeiro fim de semana de quarentena em São Paulo foi justamente no fim de semana que seria o primeiro encontro de inscritos dos apoiadores do Fazendo Nerdice da cidade de São Paulo tava tudo marcado tudo certinho ia ter patrocínio da Dice's que ia ser lá na Dice's o pessoal ia ter desconto pra comprar hambúrguer e cerveja lá e a gente ia fazer ia fazer acho que era numa numa quinta-feira à noite tava tudo não era quinta-feira acho que era domingo domingo de dia domingo de dia tava tudo certinho tudo engatilhado a galera já tava confirmando o i não rolou porque eu não quero que ninguém morra mas deixa deixa a quarentena acabar que eu não desisti da ideia não no Magic o branco tem solução? tem na real a UZ decretou como sem graça tudo que o branco sabia fazer simplesmente falaram olha não é divertido jogar contra isso mas passou 10 anos sendo divertido passou 20 anos sendo divertido como assim? desde 2014 não é mais divertido até 2014 beleza você pode ter distrução de terra em massa pode ter taxas pode ter e pode impedir o oponente de jogar tá beleza isso era a força do branco e aí decidiram que não pode mais era só desdecidir isso que o branco volta a desandar o Magic como jogo analógico e com certa popularidade seria interessante ou benéfico para o jogo ter mais conteúdo como livros séries filmes e com o nível da lore hoje em dia também seria benéfico ou só pioraria a situação? ok eu acho que a pergunta é considerando o impacto que Magic começou a ter nos últimos anos seria benéfico ter livros séries e filmes de Magic ou ia piorar a situação da lore? eu acredito por uma questão de cinismo que iria piorar a situação da lore o responsável pela construção de mundos de Magic ele já disse múltiplas vezes que ele acha que Magic devia ser igual de Bidome Aranha que cada um escreve o que quiser pouco importa o importante é que venda isso é uma merda isso é como era a lore de Magic entre 93 e 96 também conhecido como um período que ninguém se importa e nem tem como se importar você quer saber como era a lore de Arabianites meu filho não tem o popô você não vai saber não tem como tinha um monte de GB feito por um monte de gente que não conversava entre si os plots não faziam sentido as histórias se contradiziam era impossível saber em 96 a Wizards decidiu parar com isso e começar a tomar conta da lore em 2018 decidiram voltar com isso e agora cada um escreve o que quiser então eu acho que termina sendo bom o fato de só ter uma fonte de lore de Magic porque se o cara promete que vai deixar qualquer um escrever o que quiser você ter mais fontes só vai fazer com que a lore fique pior e mais confusa o que foi mais fácil que a princípio parecia difícil para o canal essa essa eu devia ter marcado a pensão antes de responder viver do canal foi mais fácil do que eu esperava isso foi uma gratíssima surpresa quando eu pedi ajuda aqui no youtube vocês ouviram e atenderam e assim o apoia-se triplicou o número de inscritos aumentou quase 20 mil pessoas quando é de subs no twitter aumentou pra caramba também então é um negócio que eu achei que ia ser super trabalhoso super difícil que ia estar ferrado que ia ser um trabalhão pra conseguir e não não foi na real tá ligado eu só mantive o trabalho mantive a qualidade e as coisas estão se acertando então pô massa o que te fez pensar quer saber vou começar um canal de magic no youtube não era de magic era de nerdice uns amigos meus eles criaram um canal chamado mantis tv e me convidaram a ideia do mantis tv era falar de tudo falar de anime de magic videogame quadrinhos cinema tudo e aí eles me convidaram pra ajudar a escrever conteúdo de magic legal e aí era eu e mais três éramos quatro pessoas eu só fazia só fazia o backstage eu tava por trás das câmeras eu fazia roteiro eu revisava roteiro eu editava vídeo e legal só que aí meio que deu errado porque dos três tinha eu e mais três mais três pessoas aí esse brother aqui passou num concurso público pra ir trabalhar em outro estado aí falou ó galera desculpa aí tô mudando vou ter que largar esse negócio de monte de tv aí esse brother aqui arrumou um emprego nos Estados Unidos e falou ó galera mal aí falou aí vambora que eu vou cuidar da minha vida aí tava eu e esse maluco esse maluco aqui arrumou um emprego em outra cidade ia até dar mas ele ficou cara na moral meio bosta isso aí né eu não quero ter que ficar indo e voltando de carro todo fim de semana eu nem tinha carro na época né eu não quero ter que ficar indo e voltando pra pra por causa do canal então vou vou largar o canal e assim eu também não não acho que seria justo você ficar com o canal eu também não queria ficar com o canal sabe não queria mas eu gostei do negócio de produzir conteúdo então eu falei legal é um passatempo é uma brincadeira divertida vou começar a fazer isso e aí eu criei o Fazendo Nerdice que originalmente era um blog que eu escrevia meus textos meus artigos a respeito de Nerdice e criei um canal no Youtube só pra colocar as análises de coleção porque eu achava meio zoado eu nunca gostei de ler análises de coleção aí eu tentei fazer um podcast e isso foi um desastre terrível meu Deus do céu porque um podcast eu lembro até hoje foi gravando esse podcast eu conheci a Carol Moraes inclusive né a gente sentando e tal colocando fundo de ouvido testando o microfone e tal eu falei galera vocês perceberam que essa coleção tem 300 cartas ah e daí você percebe que se a gente tem 300 cartas e a gente falar um minuto sobre cada carta isso vai dar seis horas de vídeo eita mesmo né não não vai dar cinco agora sim tudo bem então e aí a gente não conseguia falar em um minuto porque pra falar em podcast você tinha que não adianta só falar o que a carta faz tinha que ler o curso não pode falar cinco mano é três qualquer dois azul não pode falar é um você não pode presumir que o oponente percebeu que o oponente que a pessoa que tá ouvindo sabe que é uma criatura você tem que falar é uma criatura tipo tal poder tal resistência tal você quer falar da arte vai ter que descrever a arte então assim foi terrível fazer um podcast de análise de coleção se eu não gosto de texto e eu não gosto de áudio ah vou tentar fazer em vídeo então daí nasceu o canal de youtube do fazenda nerdice só pra colocarem as análises de coleção de medic daí eu percebi que os vídeos eram muito mais assistidos do que os artigos eram lidos e aí eu meio que larguei o blog e foquei no canal de youtube o que você ah ó essa pergunta o que me fez pensar quer saber vou começar um canal de medic foi perguntada por 5 pessoas diferentes o que eu acho dos terraplanistas me faltam palavras eu acho que eu não sei um termo pejorativo o suficiente na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses terraplanistas são burros a um ponto que fica engraçado e aí eu gosto de tirar sarro e gosto de aloprar sem o menor peso na consciência menor peso na consciência eu passei uns 2 anos dentro de um grupo de terraplanistas no whatsapp eu nem falava nada só ficava lendo porque quando estava estressado eu abria o grupo de terraplanista eu olhava as bocas que ela estava falando morria de dar risada meu humor melhorava fechava o grupo e voltava a trabalhar de boa isso na melhor das hipóteses na pior das hipóteses são nocivos são a fundação do movimento anti-ciência que a gente está vivendo hoje o que você acha dos antigos decks comemorativos de campeões mundiais pensa em fazer um vídeo sobre penso eu até tenho um mas eu queria um lacrado e aí quando eu comecei a pensar em fazer conteúdo com um lacrado o lacrado custava 40 reais daí bateu a pandemia e o lacrado subiu para 300 reais aí eu falei ah mano vou esperar o preço abaixar de volta não vou pagar 300 reais não e o preço nunca parou de subir que alegria você pensa em pensa em começar a produzir vídeos sobre legacy eu até já produzi alguns vídeos sobre legacy tem uma série que está sendo mastigada preparada para sair no futuro mas provavelmente vai ter mais conteúdo de legacy no canal antes que acabe a pandemia por que os primeiros planinautas apareceram primeiro em Loring e não em espiral temporal na verdade os primeiros planinautas deveriam ter aparecido em visão do futuro mas o design das cartas não foi terminado a tempo os caras não em 2007 quando saiu visão do futuro a Wizards testava a carta antes de lançar e eles não terminaram não terminaram de testar a tempo de incluir as cartas em visão do futuro acharam melhor continuar testando mais teste necessário e daí colocaram na coleção seguinte Loring por que você vendeu o seu carro? porque eu moro muito perto de um metrô eu moro tão perto de um metrô que eu percebi que eu fiquei eu passei nove meses sem ligar o meu carro eu não tinha para ver se eu for sair para ver amigos geralmente vai rolar um guti-guti e guti-guti com carro dá azar aí eu ia de Uber se eu fosse sair de noite assim fosse numa balada numa boate numa casa noturna qualquer coisa mesma coisa então eu ia de Uber se eu fosse visitar alguém tipo eu só usava carro eu só usaria carro para ir no mercado fazer compras aí eu descobri mercado online e aí eu não tenho mais que ir em lugar nenhum fazer porra nenhuma o mercado vem na minha casa entrega em casa e cobra sei lá dois reais a mais daí aconteceu que eu percebi que fazia nove meses que eu não ligava meu carro e eu só percebi isso porque o seguro do carro venceu e o corretor veio opa vamos renovar o seguro do carro para o ano que vem aí eu falei cara eu não usei o carro esse ano em absoluto e aí eu vou ficar pagando IPVA pagando seguro para o carro apodrecer na garagem de casa não de nenhum vende ele se eu quiser se eu precisar de um carro se eu quiser viajar se eu quiser alguma coisa eu alugo um carro não tem problema nenhum como eu já fiz inclusive eu fui para fui para Campinas jogar Escape e aluguei um carro aluguei um puta carro um carro uma Mercedes fudidona da mais pica que tinha porque afinal de contas contando que eu ia para o trabalho de metrô e ia me divertir de Uber o dinheiro que eu ganhei do carro dava para alugar o carro que eu quiser com a frequência que eu preciso que é duas vezes por ano alugo o carro que eu quiser para criar o caos gato ou cachorro não vejo caos nenhum nisso eu gosto muito dos dois mas eu sou alérgico a gato eu cresci com seis cachorros em casa adoro cachorro eu não tenho cachorro porque eu sou um péssimo dono e moro em apartamento apartamento pequeno ainda por cima então não é legal ter cachorro gato eu não quero ter gato porque eu sou alérgico a gato eu vou morrer de espirrar então também não quero ter um gato mas eu gosto muito dos dois prefiro cachorro porque eu consigo respirar junto do cachorro para EDH qual a sua estratégia favorita e qual a que menos gosta de enfrentar eu já falei que a minha favorita é ramp fazer um monte de mana e fazer bichão agora o que eu menos gosto de enfrentar surpreendentemente não é nem stacks é combo eu não não é surpresa não é segredo eu não gosto de combo no commander quando o cara faz aquele combo bizarro de cinco cartas eu até acho engraçado mas eu acho muito muito broxante quando a partida está rolando a uma hora a uma hora e meia e alguém fala fulaninho passei acabei meu turno passei aí o cara compra a carta e fala eita comei acabou o jogo não importa o que vocês façam eu comei eu tipo sei lá mano dá aquela sensação de que você estava é a mesma sensação de quando você está assistindo algum filme e aí cai a energia elétrica toda e a internet também e você não vai e acabou o filme não tem mais filme queimou o filme você está assistindo um filme e aí a fita VHS pegou fogo e você não vai mais saber o que acontece se fodeu não importa é só broxante eu não gosto pretende trazer mais conteúdo sobre Legends of Runeterra? é como eu disse o vídeo que eu ia lançar hoje seria gameplay de Legends of Runeterra não se preocupem esse vídeo vai ficar para segunda-feira quanto a fazer mais conteúdo sobre Runeterra eu tenho alguma dificuldade de ver como encaixar porque eu não acho que Runeterra seja um conteúdo que super combina com terça-feira mas porque eu não quero fazer gameplay tá ligado? apesar que eu vou fazer esse gameplay segunda-feira eu não quero que esse canal vire um canal de gameplay eu não super sei o que fazer ou como fazer talvez eu continue fazendo análise das coleções de Runeterra ou talvez não não sei é assim acho que a melhor forma de responder essa pergunta é eu gostaria de trazer mas eu não sei como fazê-lo quais foram seus maiores arrependimentos e decepções? outra questão que eu claramente devia ter marcado para pensar mais nela antes de começar a gravar eu sou uma pessoa que evita se arrepender eu não tenho nenhum arrependimento sério meus arrependimentos são são tipo a primeira vez que eu vai eu sempre ia no Burger King eu sempre pegava o auper duplo aí teve uma vez que eu peguei um outro sanduíche e eu me arrependi porque o auper duplo era mais gostoso sabe essas besteirinhas? ah, essa pizzaria nova vou pegar uma pizza nesse lugar novo para conhecer puta o lugar que eu pedi antes era melhor esse tipo de besteirinha é o que eu tenho de arrependimento não sou uma pessoa que remói o passado e fica ah, não mas se eu tivesse escolhido isso ou feito aquilo ou pensado dessa forma na época aí a vida seria muito melhor e todas seriam não, isso não sou eu decepções ah, se tem uma coisa que eu coleciono são decepções, cara mas acho que ao mesmo tempo nada relacionado ao canal sei lá eu sou bem decepcionado com o país em que eu nasci e cresci o Brasil a cada ano que passa tem uma forma nova de me causar desgosto por um bilhão de razões diferentes e eu acho que isso esse meu cinismo com o mundo em que eu vivo meio que pauta toda a minha personalidade tá ligado? mas eu não acho que seja capaz de dar uma decepção específica quais impactos o Magic teve na sua vida positivo e negativo essa cara eu fiz assim porque eu achei que tinha respondido mas não eu falei do Magic na minha vida profissional na minha vida como um todo é muito difícil medir os impactos que o Magic teve eu aprendi a ler com o Magic eu aprendi inglês com o Magic eu aprendi vocabulário com o Magic eu comecei a jogar Magic e criancinha cara molequinho buchudo então eu diria que Magic moldou a minha personalidade de maneira indelével a grande maioria dos amigos que eu que eu tenho a grande maioria dos amigos que são meus amigos de infância que eu tenho contato até hoje com uma ou duas exceções eu tenho contato por causa do Magic existem literalmente dezenas de amigos meus que eu conheci por causa do Magic e eu tenho contato por causa do Magic eu já tive amigos que o cara parou de jogar Magic e a gente parou de falar não que a gente criou birra um com o outro nada assim mas só porque a gente percebeu que não tinha outro assunto agora querendo jogar mais Magic não tem mais o que falar então assim o Magic foi muito importante na minha socialização pra meu desenvolvimento de raciocínio lógico matemático vocabulário línguas tudo isso eu estaria sendo inocente se eu dissesse que ele não pode que é impossível de ter contribuído com qualquer forma impacto negativo na minha vida mas deve ter tido algum eu só não sei qual quais são os 10 jogos eletrônicos mais importantes da última década na sua opinião essa eu lembrei de anotar antes pra responder certo eu separei 10 jogos que eu acho que não são os 10 melhores jogos são os 10 mais importantes tem até jogo que eu não gosto aí no meio não são os 10 melhores são os 10 mais importantes eu não vou explicar o porquê eu acho que são esses 10 porque vocês me conhecem eu conseguiria fazer um vídeo inteiro só com essa lista mas vamos lá minecraft witcher 3 the legend of zelda breath of the wild fortnite dark souls overwatch counter strike global offensive no man's sky elder scroll 5 skyrim fallout new vegas e esses foram os 10 eu ia continuar lendo mas essa é outra pergunta que está lá embaixo quantas são na minha opinião esses foram os 10 jogos mais importantes da última década não os 10 melhores de jeito nenhum os meus 10 favoritos mas acho que os 10 mais importantes qual arte mais relevante de magic na minha opinião de novo não é melhor é mais relevante na minha opinião isso é um empate entre a arte do juzanjin e a arte do minotauro de hurlum essas duas artes eram o ícone do magic nos anos 90 era o que significava aquele demonhão verde segurando o brodinho aqui ou o minotauro de hurlum com a cara toda tatuada os dois eram a cara do magic e na minha cabeça ainda são vou falar qual a melhor plataforma para se jogar commander online na minha opinião é o spell table o que não quer dizer que o spell table seja perfeito lindo sem erros só quer dizer que as alternativas são piores ainda qual a próxima meta do fazendo nerdice eu fico surpreso porque as pessoas acham que eu sou um cara com uma meta a resposta fácil para essa pergunta é a próxima meta do apoia-se que é fazer um podcast do fazendo nerdice quando o apoia-se chegar a 10 mil reais porque eu absolutamente não quero mexer uma palha eu só quero participar do podcast então eu vou contratar a equipe para fazer tudo para gravar para editar para tudo eu só vou ligar o microfone e falar e vai estar tudo lindo tem outras metas que estão suspensas por motivos de quarentena eu queria fazer como eu já falei mais vídeos fora do estúdio eu queria fazer mais vídeos viajando pelo mundo agora que eu estou vivendo 100% fazendo nerdice não tenho mais emprego formal eu tive essa ideia de fazer vídeos comparando os estados brasileiros imagina que louco viajar em todos os estados do país comparando os hábitos de magic e aí para não ser só vídeo de magic dá para também fazer comparações culinárias que nem eu falei do vídeo do hot dog e todo mundo falando não mas aqui na minha cidade funciona assim aqui na minha cidade funciona assado imagina porra que louco que louco eu viajar por todos os estados do Brasil visitando loja de magic e restaurante e aí a gente vai ter uma noção de como é diferente e é diferente as lojas de magic que eu conheço em Recife tem um funcionamento completamente diferente das que eu conheço em São Paulo que são diferentes das que eu conheço no Rio porque eu não conheço loja de magic no Rio eu já fui no Rio várias vezes e não consegui ir na loja de magic lá eu vejo uma diferença na cultura na forma como as pessoas se relacionam os jogadores entre si os jogadores com a loja a loja com os jogadores o conjunto loja de jogadores com a Wizards eu acho que tudo isso eu teorizo que tem uma diferença cultural aí e é eu gostaria muito de viajar pelo Brasil vendo isso mas não durante não antes da vacina né meu chapa aí então é um negócio que eu penso que é uma ideia eu não sei se é uma meta mas é uma ideia meta, meta, formal, escrita que eu boto a mão no fogo é o podcast até onde eu parei qual deck você sempre quis ter mas nunca conseguiu pox não, pera se você estiver falando de commander razazontamar eu sempre quis ter um razazontamar em inglês eu me recuso terminantemente a jogar com cartas de legends em italiano e ele sempre foi mais caro do que eu estava disposto a pagar agora o preço dele explodiu agora que agora que foi e no legacy eu acho que o único o único não, pera o deck que eu sempre quis ter e eu não consegui o stacks original stacks pra quem não sabe é um deck era um deck do vintage chamado também de the four thousand dollar solution era uma maravilha maravilha usando mox 5 moxes mais mox de amante mais mox de cromo mais black lotus porque a ideia era fazer trinisfera e ou fazer duas dessas três cartas trinisfera cristal dos mundos e chaminé no turno 1 maravilhoso maravilhoso terrível de jogar contra mas maravilhoso custa mais caro que nesse apartamento porque quando ele se chamava the four thousand dollar solution é porque a ideia de pagar quatro mil dólares em um deck era impensável era impossível inimaginável alguém gastar vinte mil reais em um único deck corta pra 2021 eu tenho cartas que valem mais caro do que isso aí você imagina quanto custa o deck que na época era quatro mil quanto ele custa hoje só a black laws que vai no deck já é mais de vinte mil qual o prato de cozinha que você mais se orgulha de saber fazer nenhum não pera talvez gravlax o lance é eu sou um gordo versátil não tem um prato que eu gosto de fazer eu gosto de fazer coisas diferentes eu gosto de variar eu tenho muito orgulho de saber cozinhar tipo eu sei técnicas então se você pra fazer esse prato você refoga isso e assa isso eu vou acertar eu vou fazer pode não ficar 100% pode não ficar o melhor que você já comeu mas sai tá ligado então assim eu eu não super gosto de assar coisas eu prefiro grelhar ou fritar mas meninos assados não são tão terríveis eu tenho mais preguiça aí o meu lance com assar é que eu não gosto de lavar a assadeira depois mas não tem nenhuma coisa que eu super tenho orgulho de fazer gravlax é um prato sueco escandinavo de salmão podre com dill salmão fermentado que eu só fiz uma vez porque é difícil pra caramba de encontrar os ingredientes mesmo aqui em São Paulo especialmente pela internet e ficou muito bom ficou muito bom eu fiquei muito feliz de ter feito deu super certo eu não vou mais fazer porque ele é feito de salmão e dill salmão tá caro pra caramba dill é impossível encontrar dill pela internet e eu não vou no mercado durante a quarentena qual é sua criatura lendária favorita da tribo icônica de cada cor aí aqui é importante porque o perguntador registrou aqui anjo pra branco esfinge pra azul demônio pra preto dragão pra vermelho e hidras pra verde eu fiquei meio assim porque eu não sei se eu chamaria se eu diria que esfinge é o icônico azul e que hidras são o icônico verde mas tá bom tá bom respondo foi perguntado de novo favorita não significa mais cara nem mais forte significa favorita eu diria que são radiante arcanjo pro branco atemsis pro azul razaquete pro preto hit the awakener hit o despertador pra vermelho e zaksara pro verde ah mas hit e zaksara não são monohed nem monogrim é paciência eu não gosto não particularmente gosto do gargos e não acho que tem nenhuma outra não particularmente gosto nem do gargos nem do polucranos e acho que não tem outra hidra lendária monogrim e os dragões vermelhos monohed não significam nada pra mim eu não tenho nenhum interesse particular pessoal neles qual é sua trajetória de vida e como você desenvolveu essa excelente oratória é por isso que eu sempre falo cara o primeiro passo pra você ser bom em alguma coisa é você ser ruim nessa coisa a minha oratória era terrível aí a vida deu tanto soco na minha boca por causa disso que eu tive que melhorar ou morrer eu desde escola eu sempre fui muito de falar mas eu não falava bem eu não sabia o que falar ou como falar aí a medida que eu fui crescendo e fui começando a trabalhar e fui trabalhando com com RH e tinha que fazer comunicado e tinha que e aí eu comecei a estudar a melhor maneira de comunicar ideias e como passar comunicado para as pessoas e como ser melhor entendido e eu gostava de teatro também eu cheguei a fazer teatro também é uma série de coisas ao longo da vida que foram me ensinando a me expressar melhor mas nenhuma muito poucas delas foram feitas com intenção de melhorar a minha expressividade sabe foi mais como você passa 3 anos trabalhando em uma fábrica dando comunicado para o chão de fábrica e você aprende a falar as coisas de uma maneira curta e rápida qual foi o seu primeiro deck de Magic? como eu disse meu primeiro deck de Magic não era meu eu jogava com o deck dos outros mas o primeiro deck com que eu joguei era deck de Bichinho Vermelho que anos depois eu fui descobrir que era o Paul Sly agora eu não sei mais se é Paul Sly ou Tony Sly eu sempre troco os nomes que foi o que o Sly criou a ideia de fazer quando todo mundo tentava ganhar o jogo com Dragão de Chive e Anjo Serra eu ganhava o jogo com um monte de Goblins Salteadores do Mons e Goblins Salteadores Salteadores foi mais pra frente na real o primeiro deck que eu montei com as minhas cartas que eu ganhei nos meus boosters era um preto e branco a ideia teórica do deck era que as cartas brancas iam dar vida pra rebater o custo de vida que as cartas pretas custavam e aí eu teria várias auras pra receber as criaturas boladonas mas como eu era moleque e não sabia jogar direito eu só perdi eu só perdi eu só perdi eu fui olhar pra ver o jogo o deck o deck tava com 20 auras e uma criatura duas criaturas e aí por isso que eu não ganhava jogo nenhum qual jogo de cartas que você viu quis conhecer mas ainda não teve chance e oportunidade Yu-Gi-Oh! é uma parada que você fica ah puta é bom eu conhecer Yu-Gi-Oh! modéstia à parte eu conheço tão bem o mercado inteiro de card game eu sei como os jogos funcionam eu sei o que eles fazem de bom eu sei o que eles fazem de ruim não faz sentido o quanto eu não entendo de Yu-Gi-Oh! eu só nunca tive oportunidade ou saco e aí toda vez que eu pergunto mas qual que é o jogo bom de Yu-Gi-Oh! pra comprar eletrônicos só pra perder as regras aí sempre aparece uns 4 ou 5 diferentes e eu sei que você vai comentar aqui embaixo tudo bem você comentar aqui embaixo mas olha o resto dos comentários tenho certeza que vai ter outro cara recomendando outro jogo de Yu-Gi-Oh! qual o maior crime contra decência e bons hábitos de negócio na sua opinião que a indústria de videogames cometeu games as a service tudo começou a desandar quando o jogo deixou de ser um produto e passou a ser um serviço e eu entendo como isso é uma coisa boa tem um lado bom no jogo como serviço que isso permitiu baixar o custo dos jogos até fazer jogo grátis tipo um jogo como League of Legends ou Fortnite serem grátis 20 anos atrás seria impensável mas em contrapartida isso também fez com que as empresas se sentissem seguras para lançar jogos inacabados lança de qualquer jeito e a gente lança um patch depois para consertar a gente faz um update que melhora ele a gente arruma depois lança primeiro depois a gente balanceia cara isso me incomoda tanto isso sem nem entrar no mérito eu estou propostamente ignorando todo o rolê de loot boxes de peito impredatório de tentar sacanear com quem tem vício em jogos de azar e tal ignorando tudo isso eu já fico putíssimo com a forma como o Games as a Service permite que empresas de jogos lancem jogos inacabados pelo preço de jogo cheio qual o nome do seu restaurante favorito eu não saberia dizer eu posso dizer alguns eu gosto muito do Aoyama eu gosto muito do Moriota eu gosto muito do Portal da Coreia eu gosto muito do Feijão de Corda eu gosto muito tem uma costelaria lá em São Bernardo do Campo que é tão boa que eu saio de São Paulo pra ir lá comer costela mas o nome dela me escapa agora porque o lance é que eu não tenho um prato favorito eu gosto de comer tem um monte de restaurantes que eu adoro não sei se eu fosse escolher um favorito eu passava literalmente horas e aí eu ia responder o restaurante e me arrepender de ter falado isso logo depois qual o meu gênero musical preferido eu não sei o nome dele eu acho que é jazz tecnicamente talvez seja eu acho que tecnicamente é blues mas velho dos anos 40 50 aquelas paradas tipo Bing Cosby ou Frank Sinatra sabe essas coisas velhas velhona lenta melancólica adoro adoro qual o seu goblin favorito goblin welder goblin soldador quando eu comprei ele custava 40 reais nem me arrependo me diverti tanto com ele que nem me arrependo olha só opa qual o momento mais importante na sua vida como jogador de médica essa pergunta foi feita por 3 pessoas eu tinha pulado ela ela para ter ido antes do qual o nome do restaurante favorito qual o momento mais importante na sua vida como jogador de magic eu não consigo separar minha vida de jogador de magic com minha vida de produtor de conteúdo porque eu sempre me vi como jogador de magic e eu acho que eu acho que participar da narração da gravação do jogo de magic com cartas gigantes no magic fest de las vegas em 2017 foi o ponto alto eu estava do lado de lá da cortina eu estava junto com a galera da wizards vendo por trás das câmeras assistindo narrando e gravando mas por que isso nunca foi divulgado porque computadores da apple são uma maravilha todo mundo tinha que ter um apple macbook porque se você não tem um macbook você grava tudo e perde depois show então a gente só foi lá gravou tudo e perdeu a gravação mas foi o ponto alto da minha carreira com jogador de magic essa pergunta foi feita por três pessoas diferentes e agora a pergunta feita por quinze pessoas diferentes qual o seu verdadeiro nome eu juro que eu não entendo o grande tesão no verdadeiro nome ninguém pergunta pra Lady Gaga o nome dela ou pro Elton John ou pro Brad Pitt e não o nome do Brad Pitt não é Brad Brad é o nome do meio dele mas realmente não tem mais motivo pra esconder isso estamos com 1h20 eu acho que como é que você assistiu até agora você merece ouvir essa e se alguém marcar nos comentários o timing do vídeo eu vou só deletar então se você me ver na rua e chamar de tem um sério risco que eu só ignore porque não deve ser comigo deve ser alguma outra pessoa que país você tem vontade de conhecer em uma viagem oh meu Deus a lista de países eu acho que se eu se eu ganhasse aparece um gênio da lâmpada e fala eu vou te dar uma viagem pra onde você quiser com tudo pago seria Japão ok mas eu gostaria de conhecer Japão China Tailândia Coreia eu gostaria de conhecer Paris Alemanha eu gostaria de conhecer África do Sul África do Norte e sim Índia Turquia Rússia eu na verdade eu não consigo imaginar um país que eu não queira conhecer eu gosto muito de viajar qual que foi a partida mais emocionante ou melhor partida que você teve ser em Commander ou Legacy três pessoas perguntaram isso e é uma pergunta muito difícil que eu até queria não responder mas tanta gente com três pessoas perguntando eu me sinto obrigado em 27 anos de jogo eu não consigo decorar as partidas que eu participei e assim lembrar não porque essa partida foi a partida eu até tem uma história que eu gosto muito de contar que eu me divirto muito eu acho que é a minha partida que eu mais acho que é a única partida que eu lembro assim que marcou foi um acontecimento que ficou na memória e eu gravei eu tava no GP New Jersey eu viajei pros Estados Unidos pra jogar o GP porque era um GP Legacy e aí então peço de que vocês não entenderem as cartas mas eu tô convidando no Chinchila pra colocar as cartinhas aqui na tela e aí eu sentei pra jogar o componente apertei a mão ele falou nome estranho eu falei não é porque eu sou brasileiro pô mas você viajou do Brasil até aqui só pra jogar o GP? é pois é porque GP Legacy não tem no Brasil ah pô então você deve jogar Legacy pra caramba né não na verdade é a primeira vez que eu jogo um evento desse post tô mais animado pela festa do GP do que pelo torneio em si aí eu comecei com Cloud Post aí o cara fala aí velho dá pra ver que você não joga muito Legacy né porque essa jogada foi meio fraquinha Cloud Post terreno que entra jogo virado puxa você é fraco pra caramba aí ele faz Fatland estoura pega uma baiu faz um mana um mana verde faz Zenit do Sol Verde pra zero e busca um Arvorei do Dried pra mesa olha ele falando isso que é jogada Legacy tem que ser assim cara tem que ser rápido não pode ficar baixando terreno virado no Legacy tá bom aí eu faço outro Cloud Post Monolith Sinistro e aí velho o terreno virado nossa desse jeito assim você não vai conseguir nunca assim você não vai conseguir nunca jogar não tem como olha só aí ele faz Taiga dois mana Cavu Cavu talvez fosse Tarmogoyf dois mana bicho o bicho que é pouco importa e passa o turno eu falo muito bom parabéns Cloud Post viro tudo Sundering Titan aí ele ainda fala não porque claramente você não sabe jogar você viajou de um país pra outro ele falou isso você viajou de um país pra outro pra jogar torneio você joga com jogando com um grande virado é impossível você não vai chegar em lugar nenhum tá bom terceiro Cloud Post viro os dois Cloud Post e um monolito Sundering Titan quebrei seu Arvore do Dryad sua Baiu sua Taiga você tem zero terrenos tem um bicho dois três três quatro e eu tenho um sete dez na mesa desculpa você tava falando que meu deck não joga não funciona como é que é isso aí eu não tava precisando desculpa o cara ficou ok talvez quero ver você fazer de novo aí eu fui lá e fiz de novo porque é assim que o deck funciona qual o seu jogo preferido da sexta geração de consoles a sexta geração de consoles é a geração do Xbox 360 Playstation 3 e Wii e o meu jogo favorito dessa época é Dead Rising Dead Rising de Xbox 360 é o motivo pra eu ter um 360 não é o único motivo mas foi o jogo que me fez comprar um 360 eu comprei um 360 pra jogar Dead Rising joguei até até cansar e adorei o jogo maravilhoso ele não envelheceu tão bem é verdade eu peguei pra jogar ele numa live uns tempos um tempo atrás e o jogo tem uma curva de dificuldade punitiva não é feito esses jogos moleques de hoje em dia não ele se você bobear ele te enche de porrada mas é um jogo muito muito bom qual os seus personagens de anime HQ e filme favoritos de HQ meu personagem favorito é o V de V de Vingança de filme é o Tyler Durden caralho agora olhando a lista eu vejo como isso parece um adolescente merdeiro mas tá bom V de V de Vingança Tyler Durden de Clube da Luta e Light Yagami de Death Note mas se você acha que Light Yagami é o herói de Death Note você é um idiota se você acha que qualquer um desses três é o herói de suas histórias você é um idiota eu acho que isso me corrige eu gosto deles porque são personagens bem escritos que evoluem desenvolvem e crescem eu gosto da maneira como os personagens são escritos não quer dizer que eu concordo qual sua cor favorita de Magic e qual sua carta favorita quatro pessoas perguntaram isso minha cor favorita é não ter cor eu gosto muito de jogar de artefatos e a minha carta favorita de Magic é Island of Wakuwak Ilha de Wakuwak eu sempre achei essa carta hilária ela é tão ruim e idiota que dá a volta no espectro e volta a ficar boa eu peguei uma por oito dólares porque na época eu peguei uma por vinte e quatro reais basicamente porque eu achei ela fantástica é hilário e eu gosto de colocar ela nos meus decks todos aí eu vi o preço que ela está hoje em dia e eu acho que eu devia parar de colocar ela em todos os meus decks talvez quem sabe minha guilda favorita minha guilda favorita e meu cã favorito eu gosto muito de Orzove e eu gosto de sei lá acho que Esper vai ser meu cã favorito ou Mardu ou Abzan talvez Abzan eu gosto de jogar de branco e preto também se eu não puder se eu não posso por algum motivo jogar de artefatos eu gosto de jogar de preto e branco o resto das cores pouco importa a base do deck vai ser preto e branco qual o meu guilty pleasure pra quem não conhece o termo guilty pleasure é aquela coisa que você gosta de fazer e você sabe que é feio você sabe que é errado você sabe que é vergonhoso mas você gosta fazer o que paciência no meu caso meu guilty pleasure é comer e eu consigo ver vocês falando não mas isso não é guilty pleasure todo mundo come cara você precisa comer pra viver é que eu não faço isso pra viver eu já disse isso várias vezes eu não posso vocês nunca me viram dizendo ai não sei porque eu sou gordo não 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 meu guilty pleasure é comprar duas pizzas e comer as duas de uma vez só pegar duas pizzas botar uma em cima da outra e comer feito sanduíche tá ligado ou então comprar um pote de 5 litros de açaí e comer de uma vez só assistindo um filme ou ou porra eu lembro uma vez lá no Oso Florestal tinha o dog do bigode e o o cachorro queijo do cara tinha literalmente 1 metro e 20 maravilha esse tipo de coisa tá ligado então porra a lá na panateria ZN que tem uma coxinha de 1 quilo que se você comer em menos de 10 minutos você não paga a conta eu comia de graça rotineiramente assim então assim eu gosto de comer comer não tem nada a ver com se alimentar é o prazer de comer o que faz mal pra caralho eu sei mas é eu gosto qual a minha sobremesa favorita essa pergunta é muito difícil a verdade é que minha sobremesa favorita é a que tem se você me chamar pra comer na sua casa e tiver melancia de sobremesa show vambora eu gosto se eu vou no restaurante e tem fruta eu não vou pagar por sobremesa esse é o lance eu não não tenho o hábito de comer sobremesa quando eu vou em restaurante eu não tenho o hábito de comprar sobremesa no restaurante mas se me for oferecido na sobremesa eu topo seja lá o que for se for pra escolher eu acho que brigadeiro seria mais genérico porque assim eu gosto muito de açaí se tiver um dia quente eu gosto muito de pudim se tiver um dia frio eu gosto muito de palha italiana se ela for bem feita se for artesanal eu gosto de palha italiana tem um monte de motivos e condições pra eu gostar de um ou outra mas eu acho que brigadeiro brigadeiro é um que eu sempre sempre cai bem qual a minha visão sobre o médico pros próximos anos? na minha opinião daqui pra frente o médico vai dar uma desgringolada eu do ponto de vista financeiro vai ser ótimo a Wizards vai ganhar dinheiro como nunca os caras vão cansar de ganhar dinheiro o problema é que eles perceberam as coisas que eles podem fazer que baixa a qualidade do jogo enquanto aumenta o faturamento o equivalente de game design a você pular em uma banheira de Nutella e a cada vez que eles fazem uma parada dessas eu fico com menos vontade de jogar mas isso só eu fico com menos vontade de jogar a população de maneira geral fica com muito mais vontade de jogar então isso aumenta o faturamento da empresa e aí eles vão continuar fazendo mais e mais mas eu não tenho muito saco pra isso não quando foi que eu percebi que meu canal tava realmente ganhando o couve ficando grande como foi perceber isso olha eu ainda não acho eu ainda tenho dificuldade de perceber o meu canal como realmente grande mas quando eu cheguei em 90 mil inscritos 90 e poucos mil que é alguém apontou e falou isso eu falei nossa olha que engraçado mais um ano ou dois e eu vou ganhar pra 500 mil inscritos caralho mano eu vou ganhar pra 500 mil inscritos mas eu quem sou eu eu não sei porraninho o que que tá acontecendo aqui eu male male sei eu male male lembro de botar o OBS de abrir o OBS em modo administrador pra ele não ficar travando quando eu faço a gravação longa e vou ganhar a plaquinha de 100 mil inscritos eu não sei o que eu tô fazendo aqui quando vai sair a live jogando Shakan até zerar é pouco provável pouco provável eu eu não tenho esse pique de querer zerar o jogo eu já terminei Shakan na vida é um jogo mais longo e difícil do que divertido eu posso fazer uma live jogando Shakan talvez mas eu não vou dizer que eu tô com pressa de fazer isso não quanto está avaliada sua coleção e quanto tempo levou pra montar pra montar eu poderia dizer que ela levou 27 anos não sei exatamente de verdade eu vendi quase toda minha coleção entre 2009 e 2010 que foi um tempo que eu fiquei mais de um ano desempregado e aí eu arrumei um emprego e voltei a comprar carta de médica tintim por tintim não faço ideia quanto ela vale não faço a menor ideia quanto ela vale tem um monte de carta que eu paguei 30 reais e que hoje vale mil eu não sei quem venceria uma luta entre o sol versus 50 trilhões de leões adultos o sol o sol quando você começa a estudar astronomia e não astrologia você começa a ter uma noção de escalas interplanetárias escalas galácticas e você você percebe que não existe absolutamente nada que nenhum humano nem todos os humanos juntos possam fazer contra o sol o sol tem muita coisa que o sol pode fazer para destruir todos nós mas a gente contra o sol porra nenhuma se no seu grupo se no seu grupo de amigos já tem um deck de comanda que você queria montar você faria outro mesmo assim eu não gosto de jogar com o mesmo deck que tem alguém no grupo a menos seja combinado claro mas se eu vou ah não vou jogar de feldon o fulaninho também está de feldon eu montei outro deck eu troco o meu eu presumo que eu tenho mais decks do que a outra pessoa então eu só troco o meu se não existisse Magic você teria um canal no Youtube provavelmente o Fazendo Nerdice não nasceu como um blog de Magic era um blog de nerdices o Magic foi quem me fez pular do blog para o Youtube mas eu não sei se eu não teria percebido porque os vídeos de Magic que eram em vídeo tinham muito mais views do que os assuntos do blog talvez eu demorasse mais tempo para perceber que Youtube dá muito mais visualização do que blog mas eu acho que eventualmente eu ia fazer perceber isso e migrar para o Youtube se não jogasse Magic qual seria o card game que jogaria o mesmo tanto não o mesmo tanto não nenhum porque se eu não jogasse Magic eu demoraria mais 5 anos para conhecer card game porque Pokémon lançou em 98 eu não teria conhecido nenhum outro card game antes disso sei lá vai tem Spellfire Spellfire é ruim demais outro card game que eu já joguei Spellfire mas é ruim demais considerando o que tem hoje em dia sei lá eu acho que o segundo card game que eu mais joguei foi o FS e eu não acho que ele seja popular então se você fosse escolher um planinato para tomar uma cerveja junto qual seria definitivamente seria Comodoro Guff eu sempre gostei do Comodoro Guff ele é um planinato que ele é onisciente ele sabe tudo o que aconteceu tudo o que está acontecendo tudo o que vai acontecer ele inclusive sabe que ele é personagem em um livro escrito por J. Robert King ele sabe que dominária é um domínia todo multiverso é na verdade criação de pessoas que vivem em um planeta ele sabe tudo isso eu sempre achei eu acho engraçado quando tem um personagem assim na história tá ligado eu acho interessante se eu pudesse quebrar a regra da reserva de list para reprintar três cartas quais seriam em primeiro lugar assim porque não vai ser Power Nine não vai ser Dual Land porque para reprintar só três ia estragar a geral eu reprintaria a Ilha de Wakiwaki a minha carta favorita eu gosto dela eu queria que mais pessoas tivessem essa carta Thunder Spirit porque o fato dessa carta ser da lista reservada causa um problemão para a Wizards porque eles não podem fazer criatura três manos dois dois fly iniciativa por causa dela e Cidade dos Traidores Cidade dos Traidores é uma carta que sozinha se ela saísse da lista reservada ela baixava o preço do Legacy uns 20% porque tem muito deck que a única carta reservada que vai no deck é Cidade dos Traidores tem deck que se não fosse Cidade dos Traidores seria barato e barato tipo não barato tipo Modern barato tipo T2 se você o deck custa 500 reais mais quase Cidade dos Traidores e aí então eu acho que teria uma carta que baratearia muito Legacy para todo mundo se eu virasse presidente da Wizards por um dia qual seria sua primeira ação ia dar demitir o Nikkel eu ia dizer que a primeira ação seria dar parabéns para todo mundo porque do ponto de vista do presidente da Wizards está tudo indo às mil maravilhas o lucro está subindo as vendas estão subindo o público está subindo a empresa está funcionando do ponto de vista comercial a empresa está subindo maravilhosamente bem mas o Nikkelman que para quem não conhece é o responsável pela lore do jogo esse eu gostaria da cabeça dele é uma bandeja de prata esse é um desserviço do caralho tem algum livro que eu já li e reli várias vezes sim tem Taipan de James Clavel é um livro fantástico é um livro maravilhoso e depois de eu ler e reler múltiplas vezes eu dei de presente o livro e agora eu estou querendo reler de novo e eu não tenho livro tenho que comprar um livro porque eu dei para alguém tem vontade de morar fora do Brasil? essa é uma pergunta que é mais complicada do que parece porque ao mesmo tempo que eu tenho tem um monte de coisa no Brasil que eu detesto um monte de coisa em nível social estrutural de saúde segurança um monte de coisa que eu não gosto no Brasil mas eu ainda não conheci nenhuma cidade que eu quisesse morar mais do que em São Paulo eu já fui para Nova York não, porque Nova York The Big Apple Cidade Nunca Dorme Cidade Nunca Dorme é o caralho 10 horas da noite morreu, acabou depois das 10 horas da noite tem um outro gato pingado tem outra balada uma hora da manhã até as baladas fecharam da uma da manhã até as seis da manhã nada nada não, porque Londres Londres é a cidade também metropolitana de 2 mil anos cidade antiga tal mesma merda 11 horas da noite não tem viva alma na rua ah não puta domingão eu estou com preguiça de cozinhar querendo um restaurante se ferrou não tem restaurante aberto de domingo não vai comer não comprou comida não vai comer se pá nem mercado está aberto cidade do México puta cidade do México é bem parecida com São Paulo mas pra ser bem parecida com São Paulo fica em São Paulo meus amigos estão e aí todas as outras cidades que eu já viajei que eu já visitei são piores do que São Paulo então eu gostaria magicamente de morar em São Paulo eu gosto de morar em São Paulo mas eu gosto de várias coisas que existem em outros lugares também teve algum vídeo que depois de pesquisar e estudar o assunto e até às vezes até gravar o resultado não ficou bom ao ponto de postar no canal vários 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 como eu falei só de Elder Scrolls isso já aconteceu três vezes é muito comum já teve vídeo que eu gravei o vídeo já teve vídeo que eu escrevi o vídeo gravei o vídeo mandei pro xixi ele editar ele editou eu falei yep ficou uma bosta não vou publicar deleta isso é uma coisa que acontece você acha que se a comunidade brasileira fosse mais forte a Wizards vendia 5 de trilha pro Brasil? sim acho o lance é que a comunidade brasileira é um peilo na piscina tá ligado há uns dois ou três anos a Wizards acidentalmente vazou o relatório de acionistas ele consta o faturamento da América Latina e aí ele constava o quanto perdeu por Forex o quanto isso foi em porcentagem e apostagem que o mercado da América Latina é em relação ao todo e aí usando esses números deu pra calcular que o faturamento da América Latina era uma parada tipo 12 milhões de dólares por ano e aí eu fico bicho 12 milhões de dólares por ano pra uma empresa global isso é nada 12 milhões quando eu trabalhava em RH 12 milhões de dólares por ano não pagava nem a folha de pagamento ok nem os funcionários conseguiam pagar com 12 milhões de dólares por ano e outra 12 milhões é faturamento não lucro faturamento aí você pensa bicho quanto médio que tá vendendo vale muito o esforço aí quando você bota isso na cabeça tudo começa a fazer sentido tudo faz sentido porra por que os caras traduzem de qualquer jeito a gente não dá dinheiro vai traduzir por por que os caras não entregam aqui a gente não dá dinheiro porque vai entregar por por que os caras excluem a gente a gente não dá dinheiro porque não vai excluir então sim eu acredito que se o Brasil desse tanto dinheiro quanto o Japão o Brasil teria todas as exclusividades que o Japão tem acredito piamente nisso você acha que seria benéfico lançar em casa da reserva de list com outro nome não 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 seria a galera pede que façam isso e não pensa na consequência óbvia se eles lançassem o Underwater Sea que é exatamente igual ao Underground Sea só que com nome diferente as pessoas que jogam que já tem quatro Underground Sea vão jogar com oito vão poder jogar com oito no deck ah mas ninguém vai querer jogar com oito Underground Sea tá tudo bem amiguinho use a sua cacholinha e extrapole a ideia existem cartas da lista reservada que vem em jogo e pessoas tem essas cartas se você relança a carta mudando só o nome então quem já tem quatro cartas vai poder jogar com oito cartas e isso vai continuar sendo ruim pra você porque você só vai ter quatro cartas você acha possível um deck desconhecido vencer campeonatos e se tornar meta? não isso não tem o que achar isso é assim que decks nascem em 2014 Show and Tell era uma carta que valia um real daí um maluquinho foi jogar de Reanimator num campeonato Legacy na Espanha com quatro Show and Tell no deck e aí ele fez tipo 14-0 ele não perdeu nenhuma partida do dia inteiro no dia seguinte Show and Tell era uma carta de 120 conto e foi aí que nasceu o deck de Show and Tell é exatamente isso porque o deck quem olhava o deck quem não conhecia olhava ele falava é um Reanimator porque tem Show and Tell aqui não era Show and Tell caralho não era Reanimator era um Show and Tell exatamente isso ele no primeiro jogo até tinha acho que ele usava Exumar usava alguma coisa que o Reanimator era o plano B mas a grande sacada dele era fazer três mana Show and Tell botava um bicho do tamanho de um bond na mesa no turno 3 ou 2 enquanto o oponente fazia um bichinho e aí perdia dois turnos depois não existia isso foi assim que Show and Tell virou um deck um deck não três decks quatro decks vários decks você às vezes para para olhar seus conteúdos antigos o que sente quando vê as mudanças que foram acontecendo de cenário local e mudanças em você às vezes eu paro e me chateio é bem comum eu ver um vídeo antigo e falar nossa mano o som nesse vídeo está tão melhor como que eu fazia isso aí eu pego o microfone velho tento fazer e nunca fica nossa essa iluminação está tão da hora nossa esse ângulo de câmera está tão legal como que eu fiz isso que lente era essa e eu nunca sei como recriar você consegue a três filmes favoritos da sua vida não não consigo eu vou te falar três filmes mas são três filmes que eu gosto muito mas é possível que semana que vem eles não sejam mais meus três filmes favoritos um dia de fúria laranja mecânica e as aventuras do barão de munchausen são três filmes que eu adoro você é formado em que? quatro pessoas perguntaram isso eu sou formado em psicologia pelo Mackenzie e eu tenho um mestrado em administração de empresas pela fundação Getúlio Vargas você faria algo como live ou mesmo episódio jogando com os apoiadores no meio das ferramentas digitais durante a pandemia? eu posso fazer mas eu já fiz algumas lives no qual eu joguei com pessoas e o resultado sempre foi irritante não pelas pessoas eu adoro todos vocês mas aí a gente vai jogar live junto e o microfone do cara tem um chiado irritante beleza uma pessoa aguentando um chiado irritante só que aí eu vou transmitir na live com 300 malucos vindo aquele chiado irritante e aí tá chiando e eu só vejo o número de pessoas saindo saindo porque a galera que tá assistindo a live só tá ouvindo a live não tá assistindo começa a ouvir esse chiado e sai ou então vou jogar com alguém e a conexão de internet do cara não é tão boa quanto a minha e o jogo fica alagado fica travando fica parando e aí transmissão vai beleléo então eu consigo jogar conseguiria eu gosto do conceito mas na prática as vezes que eu tentei jogar com inscritos e apoiadores deu bem ruim você gosta de cozinhar adoro qual sua comida favorita eu só gosto de dois tipos de comida as quentes e as frias se for um desses dois eu adoro agora lavar a louça é um negócio que eu odeio odeio terrivelmente eu tô com uma uma panela na pia que tá tô enrolando pra lavar ela desde segunda-feira e é claro que eu não estou gravando esse vídeo no dia que vocês estão assistindo é porque eu sei que entre eu gravar esse vídeo e eu postar esse vídeo eu não vou lavar aquela panela quando eu precisar dela de novo eu lavo de novo você gosta mais de São Paulo ou Recife? olha tem três coisas que me irritam assim de uma maneira que eu me torno uma pessoa diferente me tiram do sério eu nem percebo as patadas que eu dou eu viro uma pessoa mais nervosa mais violenta mais agressiva e assim automaticamente são três coisas essas três coisas são calor maresia e areia se eu tiver se eu tiver em um lugar quente se eu tiver sujo de areia ou se eu tiver exposto a maresia aquele fedor de mar eu estou irritado eu acho que isso responde a sua pergunta você joga ou jogou algum RPG? eu não vou dizer todos mas D&D GURPS World of Darkness sim vamos pegar difícil eu joguei tormenta 3D e T AD e T paranoia tagmar cyberpunk 2020 porque 2077 é um jogo de RPG é um jogo de computador o de RPG é 2020 Shadowrun terceira edição Shadowrun quinta edição eu joguei 7C joguei alien RPG sim eu já joguei muito muito RPG você se sente responsável como um influenciador? bastante na verdade eu acredito que eu sou responsável não apenas pelo que eu falo mas pelo que as pessoas entendem e é por isso que eu penso bastante antes de falar as coisas que eu falo você tem tatuagens? pensa em fazer eu não tenho tatuagens justamente porque eu penso em fazer eu sou indeciso e inconstante demais eu não consigo escolher uma imagem que eu queira na minha pele gravada pro resto da vida eu gosto do conceito de tatuagem eu acho tatuagem um negócio muito legal vamos fazer tatuagem Elba? vamos! e aí eu passei 5 anos escolhendo tatuagem e ainda não escolhi e finalmente você troca o óleo do seu carro regularmente você tem pergunta estranha pra acabar o dia mas tudo bem eu entendo que você tem duas possibilidades ou você troca o óleo do seu carro regularmente ou você troca o seu carro regularmente motor com óleo velho funde fode é caro de arrumar é negócio terrível pessoal espero que todos tenham se divertido essas foram as 100 respostas para 100 mil inscritos eu estou sentindo que minha voz está um pouco rouca mas tudo bem valeu a pena mais uma vez muito obrigado por se inscreverem muito obrigado por me seguirem muito obrigado por todo o carinho e atenção a única razão pra eu atingir essa meta são vocês assistirem a qualidade do vídeo as pesquisas as noites claro viradas editando ou renderizando vídeo tudo isso valeria nada se vocês não se inscreverem continuem se inscrevendo continuem compartilhando continuem comentando fico lisonjeado que vocês gostem do meu conteúdo se você gostou do vídeo deixe seu joinha não gostou deixe seu desjoinha não se esqueça de me acompanhar no twitter e instagram são as duas ferramentas que eu preciso começar a ganhar inscritos agora e se você quer me ajudar a continuar mantendo o canal e fazendo mais maluquices para o canal tem um link para o apoio esse aqui na descrição através dele você literalmente financia isso e sempre que eu tiver alguma brincadeirinha a mais é para o apoio esse que ela vai primeiro espero que todos vocês tenham se divertido e até a próxima tchau tchau mas realmente não tem mais motivo para esconder isso estamos com 1h20 eu acho que você assistiu até agora você merece ouvir essa e se alguém marcar nos comentários o timing do vídeo eu vou só deletar meu nome é Julia tchau